Olá pessoal, aqui é o Sinevendo falando, eu vou dar certo para vocês as informações da guerra dos acontecimentos no Peru, no Chile e também essa questão da Venezuela e também conflitos diplomáticos, digamos assim, aparecendo bastante aqui na América do Sul também, pessoal. Dá uma olhada então, até aí a gente vai falar a reportagem principal, que é o Erdogan da Turquia, ele finalizou então a Operação Escuta Tiofrades e agora ele fala que pode vir aí com a espada Tiofrades, então seria atacar aí os Kurdos, que é atacar o Estado Islâmico, né? Eu vou botar o panorama, o que é esse discurso, esse discurso é perigoso, pessoal. Ele fala que eles pararam aqui com o Escuta Tiofrades, mas na verdade eles não conseguiram checar até e enracar o que eles queriam, né? Porque aqui nos Estados Unidos apareceu um Staltecurtis aqui e mesmo com essa espada russa aqui, trancaram a passagem aqui da Turquia, ó, que já tinha invadido, já tinha invadido a Síria, né? Até aí o Erdogan fala agora que se não deixarem eles chegar na cidade também, pretoreirem aí, ter petróleo, por isso que eles querem, aqui no Rio Ofrades, pessoal, tem Apocalipse 9 ali, os franceses que vão ser soltos no Rio Ofrades. E ele fala que se não deixarem ele entrar na cidade de Raqqa, ele vai começar a atacar esses Kurdos aqui e aqui, ó. A gente viu aqui que os Estados Unidos, ele pulou aqui o Alfrades, foi ao sul fechando a passagem para a Síria, que estava chegando em Raqqa também. A gente vê todos os investimentos aqui da Rússia. A Rússia tem uma passe aqui e uma passe aqui em Tartus, onde chegam os soltados e aeronaves partem. A gente vai ver aquele ataque de 10 mil soltados. 10 mil soltados tentaram tomar essa cidade aqui, pessoal. A passagem aqui pela Turquia, ó. Até os Estados Unidos também ajudam aqui, ó, esses rebeldes aqui que se uniram. Tentaram uma ofensiva aqui com 10 mil soltados, não conseguiram. Depois a gente vai ver a notícia ali. E aqui os Estados Unidos estão juntando 60 mil soltados, estão juntando aqui, ó, para atacar a Raqqa. E eles estão fazendo aqui a pista aqui. A gente vai ver ali depois no mapa, a cidade aqui. Então, quantos mil soltados com a Turquia no TFT aqui, já que ela está atacando essa área da Síria e disse que pode avançar em cima dessa área da Rússia aqui e dos Estados Unidos e dos cultos, para dizer que está também querido atacar o Estado Islâmico. Mas vamos ver aqui o que vai acontecer, pessoal. A gente falou aqui do Respolar, ó, Respolar que é unido com a Síria e é inimigo de Israel, ó, dentro da divisa aqui, ó, com Israel aqui, pessoal, ó, na onde o Respolar está se fortalecendo também. Por isso que vem, a Israel vem, compartilha de vez em quando com os caças à Síria, mas agora ficou difícil que a Síria derrubou um caça de Israel, entendeu? E esses 10 mil soldados aqui não conseguiram chegar na cidade de Ramá porque a Rússia não protexa os seus caças aqui, que tem a supremacia aérea na região, digamos assim, né? Israel, de vez em quando, aparece ali. E nesse lado aqui é a OTAN, né? Fica compartilhando a defenção da assistência, esses cultos, e também agora está tendo assistência aqui aos cultos. E aí os Estados Unidos aqui, a OTAN, né, pessoal? O outro lado está o trânsito com o norte, aí. Tem micrópole para vários países, aí, do mundo inteiro, aí, pessoal, que é manipulado aí junto com esse Estado Islâmico na região e agora passou para o lado aqui. Eles estão entregando estados da Síria, para os inimigos da Síria, né? Entendam, pessoal, do Estado Islâmico? E aqui a gente tem aqui o Mossul, né? Eles estão tentando conquistar a cidade ali, retomar a cidade do Estado Islâmico. Olha como diminuiu já aqui esse Estado Islâmico aqui, pessoal, ó. Já está ficando menor, então, aí, o califado aí, pessoal. Vamos passar para as notícias ali, pessoal. Então, então, ficou aqui, ó, a situação da guerra, ó, ao vivo. Vários confrontos aqui, pessoal, ó. Estão tentando cercar a cidade sim ali primeiro. Primeiro vamos tomar a cidade sim, ó. Já vamos fazer a pinça dentro da cidade. O que está sendo depressa nessa guerra aí. Aqui, você aperta ali para aparecer o confronto. Na região. Aqui, na onde, aí, então, eu falei ali que... Esses Estados Unidos com os curtos, eles pularam o rio aqui no ataque ao vivo. E cortaram a passagem do... Do Sérgio de Tassírio, que queria chegar em Hakká também, pessoal. Ficou, aí. Sérgio de Tassírio aqui, ó. Estava vindo, tá? A Rússia para chegar na cidade aqui. E os Estados Unidos fez um polsão. Isso aqui, eles fizeram... Eles disseram exatamente o que a Turquia fez aqui, pessoal, ó. A Turquia... A Turquia, ela fez um polsão aqui dentro da Síria. Para esses curtos aqui não se unirem, ó. E é o que os Estados Unidos estavam fazendo. Eles entraram aqui no meio. Eles entraram aqui no meio aqui de Israel. Eles entraram aqui no meio aqui... Desculpa, entraram no meio do Iraque e da Síria. Para não deixar esses dois desertos que se unirem. O pessoal acha do Iraque e da Síria, que são os chiítas, né, pessoal. Então, eles estão com medo que esses dois se unem. E eles fazem essa expulsão agora no meio aqui, ó. Vai ficar entre os dois. Entendeu, pessoal? Assim como a Turquia fez aqui, ó. Entrou na Síria e fez um polsão aqui. Não deixando os curtos aqui se unirem também. E toda a Turquia aqui, pessoal, ó. Entendeu? Entendeu aí? Cidade de Terramar que foi atacada. Então, a gente vai ver depois aqui. Grande cidade da Síria também. Em Tamásco, as batalhas também continuam, então, ali, pessoal. Paixas, paixas. Isso aí tem várias partes aí. Muitas paixas, pessoal. Porque o do Irã, a gente falou ali. E o Irã manda soltado isso aqui, né. Para a Turquia da Síria também, né, pessoal. As milícias do Irã também. Compatem aqui. A gente viu no mapa aqui, né, ó. A gente viu aqui o Irã, aqui, ó. O Irã, ele também apastece a Sérgio da Síria aqui. Inclusive, na paz aqui. Na paz é onde Israel compartilhou a paz. T4, exatamente onde o Irã traz soldados e... Como que se fala ali? De tanques e material de guerra. Então, pessoal. O Irã traz. Por isso que Israel compartilhou ali. Mas agora, esses soldados que vêm dar para o Saudita aqui. Tentando derrubar o governo aí. E eles sofrem em ataques aéreos. Por isso que é difícil a força deles. Porque eles também não podem contar, né. Com a força aérea para chutar, digamos assim. A não ser com Israel de vez em quando ali. O mapa ficou pequeno também, né. Como eu falei, que já derrubaram um caça israelense ali, pessoal. Vai ficar aí, tem as Nações Unidas aí. Para vocês entenderem. Quem são as Nações Unidas? A OTAN, né, cara. A verdade é a OTAN. A região ali, pessoal. Que agora está chutando esses cursos ali. Os americanos ali. Vamos tomar aquela cidade ali, pessoal. Derrubar cá. Eu vou puxar aqui os países, os fundadores. Mas há muitos outros países. Estados Unidos, França, Itália, Canadá, Noruega, Reino Unido, Pélgica, Portugal. Vários países, pessoal. Desorganização. A Itaú TAN, aí, cara. Inclusive o Irã, né. Parece que são 69 países, algo assim. Quatro de abril de 49. Depois da segunda guerra mundial. Inclusive a Rússia também, né. Faz parte. Eu vou começar as notícias aqui rapidinho, então, pessoal. A gente falou ali do Irã. A gente tem o Irã aí. Colocou sanções. Essa empresa iraniana. Trento, do Irã. Entendeu, pessoal? Todos os países que assinaram originalmente, como o Irã da OTAN. A mais tarde é o Irã dos 50 países. Hungria, Polônia, Portugal, Itália. Ele também, ligações externas, União Soviética. Esse aí, pessoal. Turquia, né. Dinamarca, Itália, Alemanha, Bucária, Slováquia. Os países ali também, então. Tem que ter a Noruega, França, Bélgica, França. Tem Cássica da França, que fica atacando ali, pessoal, também. Cássica da França. Tem Dinamarca. Tem um tratado do Norte, pessoal. Tem uns Cássica da França, que fazem esses bombardeios aí. Vê se nós achamos aqui. Eles que estão compartilhando o Hakka ali agora. Pra quem é certo, tá americano, Tomás e Tad. Força aérea aí, tal time, pessoal. Inclusive, aqui até parece que fica um F5, né. Vamos passar as notícias, se lhe ver, pessoal. Aqui é Sputnik. De acordo com a chancelaria, a OTAN não está pronta para retomar a cooperação prática com a Rússia para combater ameazes raios e segurança regional e global. A Rússia tinha o desforçado a entrar em confrontação com a OTAN. Entendendo aí, pessoal, o que a gente está falando? Essa questão da OTAN ali no meio, ajudando esses países aqui e indo contra os interesses da Rússia na região. Entendeu? E sem falar ali, sem falar que, né, que ela anda colocando ali vários soldados aqui, nesses países aqui, que fazem sem fronteira com a OTAN. Aqui o Irã, né, colocou sanções, empresas americanas. Aqui nós tivemos um terremoto, lembra que a gente teve aquele terremoto ali nas Ilhas? Lembra que a gente teve esse terremoto aqui nas Ilhas Alelui? Nos Estados Unidos, agora teve ali do lado. Aqui na região da Rússia, aqui, pessoal. Os outros lados, né. Aqui a gente tem os mercenários do Oriente Médio, que a gente tem vários mercenários do Oriente Médio, que eles são ali nos colombianos, através da internet. Mas não só na Colômbia, mas sim, em toda a internet, se quiser ser um mercenário indo no Oriente Médio, pessoal. Aqui, deixa eu dar uma olhada lá no link, é no Peru, um arco celeste aí de fogo, que se arrebenta os pecadores. RT espanhol, pessoal, passou. Na verdade, parece mais reflexo aqui do Chato Tiago, né. Peru, pessoal. RT espanhol, saiu isso aí. Aqui, os furcões e atividade no mundo hoje, estrangeiros, colocam ali, temos o Edna na Itália, na Rússia, temos na Costa Rica, aqui no Costa Rica, então, né, pessoal. Aqui na América Central, pessoal, Costa Rica. Dois países, os furcões e atividade, então, pessoal, o Edna ali, e no Japão também, no Peru, na Colômbia, na Intonésia, pessoal. Outros países aí, tem furcões e atividade no momento, né. E aqui, mais de 10 mil militares que estão derrotados, falhando, conquistam a cidade de Tassira e em Raká. Escutinique aí, a gente falou, então, a cidade de Raká ali, que, por causa da Força Aérea, isso aqui, ó, eles tentaram tomar, mas a Força Aérea da Rússia aí não deixou, né, cara. Junto com a cidade de Tassira, lógico, né. Guerra, pessoal, 10 mil soldados, pessoal, pra tomar essa cidade, não conseguiram. Sem reforma, até o presidente vai parar em 7 anos, a gente falou a questão dos 7 ali, só. Aí, falou que em 7 anos, novamente, né, que são iluminados aí, no set capalístico. Aqui, os possuídos, pessoal, tem esse um ótimo aqui, recomendadíssimo o filme, que ali, nesse filme, ele mostra o Azazel, ele mostra esses demônios caídos, como que eles agem, como que eles passam de um ser humano pra outro, inclusive até animais, como que eles circulam no espaço invisível. Mas eles estão aqui entre nós, pessoal, nesse filme, os possuídos, com James Washington, recomendadíssimo, fala sobre isso aí. Há anos que eu assisti a esse filme, então. Pra quem quiser, quem conseguir, né, tiver um tempo de assisti-lo. 1998. O Governador, aprova isso? E quanto mais ele não aprova, mais o público quer ver. O Governador, aprova isso aí. O Governador, aprova isso aí. O que é isso? 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 Ele falando aí que vai fazer mais assentamentos, E a gente viu ali aqueles países que se levantaram ali em quantos assentamentos E agora estão sofrendo bastante, inclusive o Brasil estava ali no meio E agora esses desafios na região ali, tudo o que a gente está vendo aí, pessoal Então, o que é isso? O que a gente falou ali que é a Turquia, né? A Turquia tem o ultimato ali então, pessoal Ou deixa ela entrar no site de Hakkali também Para pegar achando aqueles petróleos ali que estão ali, estão disputados Ou ela vai começar a atacar os curtos ali e vai tipo sapotar os Estados Unidos na região E nisso tudo está a Rússia ali e a Síria no meio ali, né pessoal? Também a Rússia não está gostando O que é que está fazendo aí então? O que os Estados Unidos estão fazendo na região? Aqui você pode ver imagem aqui então Todos esses mercenários na Síria aqui, pessoal Aqui tem pano de fundo aí No estudo final aí então Estudo final ali que a gente viu, né, Carol? Olha só o sinal então, né, aqui Aqui está então, pessoal, os sinais E aí quando começou aquela Aquela primeira lua de sangue lá de 2014 Essas quatro lua de sangue Que apareceu no estado silâmico Até no último equilíbrio aqui, ó Que foi no fim de sexto de fevereiro Você viu aquele equilíbrio Aquele equilíbrio lá A Turquia entrou na cidade da Síria aqui, ó Onde tem o maior território Falou agora que terminou o escudo de Eufrates Não vai devolver a cidade Exatamente que E no equilíbrio passado De 1º de setembro de 2016 O penúltimo equilíbrio Foi exatamente aí Quando a Turquia entra na Síria Pela primeira vez Com os soldados dentro da Síria E agora já conquistou esse petaço aqui, ó A gente viu ali E na última lua de sangue Que foi aquela super lua de sangue Você deve ter ouvido falar Aquela super lua de sangue Que teve em 2015 Em 28 de setembro No final lá Foi quando a Rússia Colocou os pés na Síria, pessoal A Rússia do Rússia Quando mudou tudo No mundo Pipolar Que agora virou Com a quieta aí Tá nação americana aí, pessoal Entendo? Tá bom? Então, pessoal Tomara que vocês tenham aí Compreendido Toda essa questão aí E a gente Outro com mais vídeos aí, pessoal Obrigado por estar acompanhando E obrigado por Estar compartilhando Essas notícias aí Que E essa questão ali Do pré Pré margeton Que pode estar acontecendo Na Síria, pessoal O aparecimento do anticristo aí A falácia para o pau Do outro planeta, pessoal Uma plaza até mais aí Esperando o reino fintor aí Do nosso Senhor A cidade Imagina, pessoal Vai ser uma cidade no céu Então, né? Vai ser uma cidade artificial De ouro Que vai ser a capital Do reino de Cristo Aqui na Terra, pessoal Onde os sustos Governarão Ali dentro da Terra, pessoal O planeta Terra aí Que vai colocar Todos os inimigos Que a gente tá vendo por aí Como extratos Aos seus pés Aos seus pés Do retentor Que tá direito Do Senhor Do Tias Até mais, pessoal Um abraço Para essa Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL